Salve galera, Miguel aqui. Hoje eu vou estar dando algumas dicas pra vocês de como fazer um bom vídeo com seus melhores lances que os treinadores, empresários vão assistir e vão gostar. Se não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. É nóis! Primeiro de tudo, o seu vídeo tem que iniciar com uma pequena apresentação. Pode usar uma foto, qualquer coisa. Pode ser um vídeo seu, algo do tipo bem simples. Eu vou colocar uma foto aqui só pra mostrar pra vocês. Você vai colocar a foto e vai colocar algumas informações suas. Vai adicionar um texto, né? Títulos. Colocar meu nome, né? Colocar minha data de nascimento. Bem simples, só pra ele saber minha idade e de que ano eu sou. Tô ali. Vamos ver. Beleza. Bem simples, não ficou bom, mas é só pra demonstrar. Vamos pro vídeo, que é a parte que importa. Vamos adicionar aqui. Ó, o seu vídeo, primeiramente, tem que começar com as melhores coisas. Porque se você deixar o melhor pro final, é muito provável que ninguém vai ver. Muitas das vezes, a maioria só vê até metade do vídeo ou só o começo. Então, tudo que você tiver de melhor, coloca no começo. Vou pegar aqui, ó. Esse vídeo aqui, que é o... Vamos dizer, o melhor gol que eu tenho até agora. Separa aqui certinho já. Cortei. Adicionei. Beleza. Adicionar uma transição, só pra não ficar tão ruim. Desfoque, né? Adicionei. Só pra não ficar aquele corte seco. Aí o vídeo e tal. Meu lance. Tá vendo que o vídeo demora um pouco pra até sair o lance importante? Então você já não... Esse começo aqui não importa muito. Já corta pra ele ficar o mais curto possível e o mais rápido da parte boa. Vou deixar na hora que eu der o passe já. Aqui, ó. Dei o passe. Já filmei. Já recebi. E gol. Pronto. Comemoração não precisa também. Então vamos cortar. Pronto. Cortei. Deletou essa parte. E como o vídeo é bom, você pode botar um replay. Mas coisa rápida. Vou colocar aqui. Adicionei aqui. Se for colocar a câmera lenta, coloca só a parte do chute. Só a parte mais importante. Porque ninguém quer ficar perdendo tempo vendo isso. Entendeu? E não precisa ser tão lento. Só um pouco. Aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Cicou. Dá até pra cortar mais. E já vai pro próximo lance. Vamos adicionar o próximo. Escolhi um outro aqui. Vai sempre colocando em ordem do melhor pro pior. Vamos ver um lance bom. Esse gol aqui. Vou colocar de próximo. Foi um bom gol. Adiciona ele. E tem que cortar já. Esse começo aqui, que é ruim, não importa muito. Já coloca aqui, ó. Já corta pra ficar uma coisa rápida. E corta o final também. Pra não ter a comemoração que ninguém quer ver a comemoração. O importante é o gol. O lance. Pronto. Aí o vídeo fica assim. Bem curto e rápido. Dribulou, chutou, gol. Acabou. E em todos os vídeos. Não em todos, mas em alguns. É bom sempre colocar uma transição. Assim, ó. Pra não ficar tão seco o corte. Igual essa aqui. Coloca uma transiçãozinha que fica mais suave. Se for no mesmo jogo, você não coloca transição. Mas se for em outro jogo, pode colocar uma transição. Aí você vai vendo. Aí vou colocar outro lance aqui. Outro gol. Fica aqui. E adicionei. Como falei pra vocês. O começo não importa muito. Ó. Essa parte não importa. Não mostra nada. Ou se você quiser mostrar que você marca bem e tal. Pode colocar. Vou deixar aqui. Ó. Coloquei. Roubei a bola. Se quiser, ó. Você pode fazer aqui, ó. Roubei a bola. Faz um corte. Até chegar na parte que é importante. Aqui faz outro corte. E essa parte aqui, ó. Que não tem nada importante. Você acelera. Rápida. Pronto. Aí o vídeo fica assim, ó. Vai chutar. Pronto. Mostrou o lance. Acelerou. Aí agora você. Aí o gol. Pronto. E já corta aqui, ó. Fez o gol, corta. E pronto. Deleta a outra parte. E já era. Aí vamos adicionar. Outra coisa. Ah, quer botar o gol de pênalti. Foi. Você acha que é um lance bom pra você. Então vai lá, adiciona. Adiciona. E já corta. Porque ninguém quer ficar perdendo tempo. Vendo coisas que não são importantes. Corta, fez o gol. E corta também. Pronto. Só a parte importante. Não precisa dar replay em todos os lances. Só dar replay no lance que for muito bom. Ou em nenhum. Porque se o cara quiser ver de novo. Ele mesmo vai clicar e vai voltar. Então não precisa ficar dando replay. O vídeo tem que ser o mais curto. E rápido possível. Quanto mais lance bom você conseguir colocar em menos tempo. É melhor. Ó. Vamos ver como é que tá ficando. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Lógico que eu não vou fazer o vídeo completo. Mas vamos ver como é que ficou. A entradinha. Tá. Começa com um lance bom. Que isso já vai chamar a atenção de quem estiver assistindo. Provavelmente ele vai continuar assistindo o vídeo. Se o vídeo começa ruim. Muitas chances dele não continuar assistindo. Nesse lance. Eu dei um replay porque foi um lance bom. Mas esse replay tá muito lento. Não precisa ser tão lento. Só razoavelmente. Não precisa deixar tão lento assim. Que fica chato de ver. Aí vai. Outro lance. E pronto. E assim você vai colocando. Os piores sempre deixa pro final. Porque o final quase ninguém vai ver. Então tudo que você tiver de bom e melhor. Coloca no começo. E também vai ter que adicionar uma música, né. Pra ficar bom o vídeo. Aí a música vai da sua preferência. Coloca uma música que a maioria das pessoas vai gostar de ouvir. E esse foi o vídeo. Espero ter ajudado um pouco vocês com algumas dicas. Tem muito mais coisa pra falar. Mas só em um vídeo. Não tem como. Então se você gostou. Deixa o like aí. Pra que eu possa estar fazendo um próximo vídeo. E comenta aí o que você achou. O que você faz. Ficou com alguma dúvida ou algo. Comenta aí. Valeu.